A Taça da Liga, acho que, a somar pontos, pelo menos, acho que é importante esta Taça ter mais força, mais protagonismo, e, pois visto, é o que está a acontecer. Neste momento, as equipas querem todas ganhar esta Taça da Liga, coisa que, se calhar, há cinco anos, seis, sete, oito, não quer dizer que não quisessem ganhar, pelo menos, nos discursos, precisava-se um pouquinho esta Taça, e ontem acho que deu-se um passo decisivo, na minha opinião, para valorizar ainda mais, porque aquilo que nós vimos foi uma coisa boa, um bom espetáculo, com fair play, um jogo que se resolveu nos penaltis, como digo, não muito bem jogado, mas nem sempre o futebol, que os jogadores não queiram fazer, os treinadores e os jogadores não queiram que o espetáculo fosse melhor, não foi conseguido isso, mas eu penso que há de valorizar aquilo que foi muito bom ontem.